E aí família, começando aqui mais um episódio de dupla survival, e hoje Mutano, hoje já é 2022 né Mutaninho, ano novo Já? Já? Já Mutano, já é 2022, sabia? Ah, porque a gente tá gravando ainda no 2021 É, a gente tá gravando no 2021 Oi? Mas você subiu o grapidão? É, eu vim aqui te ver, porque a gente vê a piscininha da nossa casa, que a gente fez nos últimos episódios E pessoal, muito importante todo mundo deixar muitos joinhas aí, que a gente quer fazer essa série bombar, esse ano de 2022 né Mutano? Exatamente, vou fazer o LMG aqui Oi? Vou fazer o LMG aqui Que LMG que você vai fazer? Vou pular e bater o balde lá embaixo Vai, vai, pula, pula e bater o balde lá embaixo, vai, 3, 2, 1, vai Ah moleque Ah moleque Ah, você pula na minha água Pulei na água também, esquece Então pessoal, deixa o like aí, a gente quer fazer série bombar, esse ano Vai ter muitos episódios, só que tudo depende do feedback de vocês, tá bom? Se vocês apoiarem aí com muitos joinhas, a gente continua aí, vai ter muito vídeo top, top, topzera, topzera Olha o que a gente fez no último episódio, Mutaninho O nosso celeiro, velho Vamos ver aqui da nossa sacadinha da casa Olha que coisa mais linda, velho Eu tô viciando o LMG Uhul Ai Errou Aqui ó E galera, a gente foi construindo muita coisa aqui legal, só que antes a gente tem que saber onde que fica o fim, né Mutano? A cidade do fim É verdade O portal do fim Vamos achar o fim, né mano? Voar, elai Pelo amor de Deus Voar, pegar elai Pra tudo matar o Ender Dragon Só que na boa, vamos lá pro Nether, Mutano Tentar dar uma minerada Porque lá sempre a gente acaba encontrando diamante Sela também, pra pegar cavalo A gente quer muito pegar cavalo e fazer um estábulo aqui Só que pra isso A gente precisa de sela, né meu amigo Mutano? E você vai, Mãe? Né, dá uma fortaleza Maravilha Fortalezas e tudo Só que tu sabe o que eu tava pensando, meu amigo Mutano? Hã Aqui depois, galera, a gente vai repartir certinho Tava pensando em fazer uma casa, uma base lá no Nether Pra gente ficar seguro Pra depois conseguir explorar lá as coisas, sabe? Sim, eu entendi Então que tal Eu já peguei alguns quartos que a gente tinha aqui em estoque Que tal a gente pegar e... E ir lá pegar... Fazer uma casa de quartos no Nether É uma boa ideia, meu querido A gente nunca fez, né? Nunca fez, né? A gente nunca fez, né Mutaninha? Não Olha aqui, você fez uma escada aqui, ó Pra gente subir, ó Olha Vagaluma é tu Me respeita Não me pede pão, depois eu não vou te dar, não Velho Que tal Mutano... Ó, assim que a gente entra aqui, vem aqui ver, ó Ai, esqueleto Meu irmão tá aqui, ó Caraca, mano Do nada Ô, Mutano, Mutano Que tal aqui a gente fazer uma casa? Logo quando a gente entra, uma casona aqui, ó Então, quarto Ó, uma, duas, três, quatro A gente sobe aqui, ó Ó, daí agora a gente faz mais ou menos aqui assim, ó Uma mansão, mansão, mention O que que tu acha, mansão aí, ó Fica top aqui? Então, dá pra gente fazer uma casa moderna no Nether, velho Ah, seria legal o portal Mas a gente pode substituir aquele portal, né? A gente faz um dentro da casa depois É, a gente pode botar ele na casa A gente pode tirar ele e botar ele na casa Que dá na mesma, né? Dá na mesma Duas, três, quatro Mano, vai ficar muito legal Você acha que assim fica muito grande as mansões aqui? Não, vai ficar grande não Então aqui, ó Tem que fazer aí, completar aqui Agora a gente completa aqui, ó Mano, tem uns bichos loucos aqui atrás de mim, velho Ah, mano, tu atacou os bichos, velho Ah, mano, o bicho nunca vem à toa Ele veio, mano, acredite Tem um ghast ali, velho Ele tá vindo? Ele tá vindo, Mutana? Ele tá te batendo? Ai, mano, tá vindo um monte de bicho atrás Ai, mano, o Mutano é muito louco, velho Por que que tu faz isso, Mutano? Os bichos estão vindo atrás de você Eu não vou te ajudar, tá maluco? Ah, mano, por que que tu faz isso? Por que que tu faz isso, mano? Morreu, bem feita Pilantra, velho Pilantra, quem que é pilantra? O bicho E você que não me ajudou? Ah, eu Mano, quem que bate nos bichos, velho? Quem que bate nos bichos, velho? Eu vou pegar e colocar umas tochas aqui pra deixar bem iluminado E galera, fique ligados aí Tem dois vídeos novos aí todos os dias Tô voltando, tô voltando Tô voltando, Mutana Tô voltando A gente tá gravando esse vídeo bem no dia 24 de dezembro, pessoal Bem no Natal A gente tá gravando o Natal, né, Mutana? Hã? A gente nunca tinha gravado o Natal É verdade, a gente não gravou o Natal não, mano Aí, ó Extra, hein? Extra Extra, extra Pagar o salário em dobro? Trabalhar no Natal? Hora extra, velho É... Como é que fala? Quero botar a cidade pra ver o que acontece Quando eu entro aqui e... E não tem portal aí Ah, eles spawnam um portal novo Sério? Aham Eu não fiz, não E Mutana, aqui o negócio Eu tô fazendo um negócio aqui Mas tá ficando tudo meio fora de ordem, sabia? De cálculo E aí, Mutana Nossa casinha tá ficando humilde Nossa Que casarão, mano Fazer uma caixa de sapato Eu não sabia que... O que é? Sabia que dá pra colocar água no Nether? Não Como que faz pra pôr água no Nether? Ah, tem que pegar Sabe aquela florzinha na... Aquela... Aquela trepadeira que brilha no... Na... 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 Sei Então tem que... Tem que pegar ela e botar aqui Fazer uma gambiarra muito louca Que aí ela vai... E dá, mano Dá mesmo pra pôr água? Ah, é, pra pôr água Que louco, véi Eu sei se que mais faz Depois eu vou descobrir Eu te falo Mutano Você tem escadinha, velho? Eu tenho craft table, na verdade Eu tenho tudo aqui Pera aí Eu tô só... Eu tô só colocando um buraco Tem tudo menos na Terrec Eu tô pegando na Terrec Eu preciso de... Eu preciso de... Craft table Craft table, você quer? É Preciso de craft tables Coloca ele já dentro da casa Na craft table Cadê tu? Ai, porque você não pegou a terra? Você pegou Ah, peguei, 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 peguei Peguei, tá aqui, ó Agora aqui, pessoal, ó Essa casa O Mutano não vai botar a mão Quem vai botar a mão Vai ser só eu Certeza Não, não, não Você pode botar a mão também Pra gente terminar isso aqui Logo, porque eu tenho que comer um peru Granola Mutano, eu acho que vai ficar bala, hein, mano Vai ficar parecido com uma casa Que a gente fez nas antigas Sabe? Pega uns quartos aí Vai, vai, vai Ai, tem um guest Ah, Mutano Tu caiu de um lugar alto, véi Ai Ah, mano O guest tá vindo aqui Acabar com a nossa casa, véi Ô, Mutano Pega teu arco e flecha Pra matar ele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá aqui na casa Atacando, destruindo tudo Vem, vem, vem Vem, Mutano Vem Ai, mano Ai, véi Tá me matando, véi Me ajuda, véi Morreu Ah, mano Morri, véi Ô, bicho chato, véi O guest fez, mano Tava gritando Ficando louco Ai, pai Para Dá um arco e flecha Arco e flecha Matou Matou com a espada É um estudo Não, matei com arco e flecha Eu tenho que ver o som de móveis aqui Que tá desativado Caraca, véi Aqui, ó O bicho causou aqui, véi O bicho tava furioso O bicho tava furioso, Mutano O meu som de móveis tá desativado Tem que dar ativadinho, Mutano O seu provavelmente tá desativado lá no seu computador Você lembra que ele já ativou? Não, eu aumentei nos últimos episódios Ah, eu não aumentei, não Eu aumentei porque eu sou esperto Do nada apareceu um greche atrás de mim, mano Explodindo tudo, sem fazer barulho nenhum E aí, Mutaninho Nossa casa tá ficando massa Fala tu Ó, tá ficando legal, papai Dois andares? Dois andares, papai A nossa casa atual? É Ai, mano, eu quero tua ajuda Essa parte que sobe aí é interessante O que que você quer? É uma casa que a gente tinha feito bem nas antigas, lembra? Que a gente subia assim Ah, é, ó Tá, então Eu tô parecida mesmo, hein Mano, é que eu não sei Será que eu subi muito? Então, eu subi muito Deixa eu ver Me ajuda, hein, Mutano Enquanto você faz em cima, eu faço embaixo A gente pode fazer a portinha aqui, ó Da casa Agora aqui a gente pode fazer uma janelinha A janelinha, mano Janelinha A portinha ali, ó Ah, Mutano Isso aqui tá ficando bala, mano Ô, tá ficando massa, hein, Mutano Fala tu que não está cansado Eu vou fazer o chão de quê? O chão eu vou fazer de... Madeira não, né Pode ser pedra, talvez Alguma coisa Eu tenho aquela pedra Aquela pedra lisa Ah, você tem a pedra lisa Que a gente faz o chão da nossa casa, não tem? Exatamente Top Tô completando aqui Pode ser, Mutano Tá bom, tá bom Tô completando aqui Padrão Pô, o bom que vai dar pra gente ver tudo O Ghast não quebra vidro, não, né? É... Quebra e ele quebra Mas ele não vê a gente dentro do vidro Então tá bom Então tá top Top zero Tô pensando em fazer uma casa meio de vidro assim, velho O que você acha? Vai fazer tudo de vidro em volta? É, essas janelas onde eu coloquei A gente coloca vidro Ficou muito baixo? Olha aqui Teto? Nessa altura você é muito baixo? Fica Tem que ser um bloco acima Beleza, então Quebra embaixo, falou? Boa Ó Ó Ó, tá mais iluminado aqui o Nether, velho Mano, a gente vai ter um abrigo A gente nunca teve um abrigo, pessoal No Nether Dá um pulinho aí, Mutano É verdade, a gente nunca fez casa no Nether Pra poder se abrigar A gente nunca fez uma casa, velho Pra se abrigar, mano É verdade Pô, uma ideia bem legal essa, né, velho Exatamente Seria legal fazer, tipo, numa montanha, velho Pra gente ver, tipo, toda lava assim, velho Imagina O que a gente fez no Nether foi um bioma, né A gente fez um biominha Fiz um bioma uma vez E a gente fez uma pirâmide gigante no Nether Exato Aquela pirâmide era top, velho Nossa, a gente tinha que fazer uma pirâmide aqui no Nether, velho Daqui a pouco eu vou atacar nos teus quartos aí, Mutano Enquanto tu faz o trem aí Mano, Mutano Enquanto a gente tinha achado fortaleza aqui por perto Eu queria dar uma olhada pra ver se eu achava a cela de cavalo Então, aqui acabou meus recursos Mas pode ir fazendo com os recursos que tu tem aí, mano Vai, 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 vai Vai incrementando a casa aí Enquanto eu vou Explorar aqui um pouco o Nether aqui, velho Nossa, aqui, nossa, tem uns blocos Louco aqui, Mutano Isso daqui é lâmpada Esse aqui é cogubrilho O que é cogubrilho? Parece uma glowstone, velho Foi quando saiu esses biomas aqui Caraca, irmão Tem um rio de lava cabuloso aqui perto da nossa casa Você acredita? Aqui perto do meu é vermelho Areia das almas Aí, ó Pô, interessante aqui, Mutano, hein? Fala pra tu Aí um javali aqui, ó Um touro aqui, ó Vou matar aí Ufa Mano, esse búfalo aqui do Nether é o maior perigoso Olha, galera Voltei aqui pra casa E o Mutano já tá aqui na atividade, hein? Fazendo umas coisas Olha o Enderman lá no fundo Que a gente tem que pegar Aqui no Nether tem bastante Enderman, né, véi? Eu vi uma vez É cheio de Enderman, mano Cheio de Enderman Véi, ficou muito legal, véi Essa parte aqui de cima Olha isso Me lembra muitas casas que a gente fazia nas antigas Pô, queria morar aqui, véi Tipo uma piramidezinha Ficou uma piramidezinha aqui em cima Ah, ficou legal, galera Ficou uma casa mais simples assim Não ficou nem nada, tipo Uou Mas ficou uma casa moderna, velho Você bateu no Enderman? Não Ele passou chorando aqui? É? É? Mano, tem mais Sobrou mais vidro pra gente fazer aqui embaixo Os vidros aqui? Velho, tem isso que não tem como colocar cama, né? Você quer botar os vidros? Pode colocar os vidros aí que eu vou quebrar o portal O que que é? É tipo um caldeirão muito louco Eu não sei se o nome do negócio Sabe o que eu vou fazer? Quebrar esse portal aqui, ó Quebrou o portal, mano? Quebrou o portal E a gente vai colocar o portal dentro da nossa casa Ah, você quebrou o portal? Aham Deixa eu só te perguntar uma coisa Você tem ferro aí? Ferro? Você tem ferro? Não Eu também não tenho, hein? Não, você não tem, velho? Não tem Real E como que a gente vai voltar pra casa? Agora a gente vai ter que explorar E achar um esquerdo perigo por aí Aquela bola de fogo também acende A gente ficou travado aqui no Nether, velho? A gente ficou travado no Nether Você travou a gente no Nether E se eu te matar, velho? Você volta lá pra casa? Ah, mas ele não vale Não vale, né? Caraca, velho É verdade, mano Eu acabei quebrando o portal do Nether, velho A gente vai A gente tá travado aqui no Nether, velho Nossa, velho Que ser ruim Sujou muito, velho E agora? Bom, em Fortaleza A gente consegue achar isso? Na Fortaleza eu não sei A gente tem até ferro Tem, tem Tem Cascalho aqui no Nether Dá pra achar Tem Cilex Então, dá pra achar as coisas aqui no Nether Ah, Cascalho tem aqui no Nether, velho De boa Não perca No próximo episódio De Super Survival Como o Lipão e o Botano Vão sair do Nether Como vamos sair do Nether No próximo episódio Agora a gente tem uma casa Aqui no Nether E a gente tá preso aqui, velho Literalmente, ó Galera, estamos presos Ah, essa casa ficou bala, mano Fala tu Nossa, ficou bala O problema é que se presa É a gente aqui na casa Só isso O chão ali embaixo A gente vai Vamos deixar de Netherack mesmo? Depois a gente muda, né Bom, com o que a gente tinha de item De recurso A gente conseguiu fazer um casarão, velho Óbvio Tem alguns detalhezinhos Tem madeira pra fazer as portas Ou não tem mais? Acabou Tem corte table ali, mano Tem pinheiro e tem E tem Consegue fazer uma Consegue fazer uma porta? Vamos lá Vamos lá Vamos colocar o portal do Nether Vamos colocar o portal do Nether Em cima da casa? A parte de cima O que tu acha, Mutana? Tá bom em cima? Ou aí na parte de baixo? Aqui, ó Aqui, ó Ó aí, Mutana, ó Ah, moleque Ficou bala, mano? Ficou bem desproporcionado Mas a gente arruma depois a porta Deixa ela aqui pegar Pegar mais Nether aqui Pegar mais Obsidian aqui Vou pegar mais Obsidian Boa, fiz o portal aqui, Mutana Acho que não fiz certo, velho Fiz Vou só ligar o trem aqui É, vou só ligar o trem aqui Mas, Mutana, foi bem legal A galera tem que deixar uma nota de 0 a 10 Pra nossa casa, né, velho? Ligar vai ser complicado E tem que ser Deixa a notinha, poxa Poxa, meu Deixa a notinha aí, ó Tem portinha Eu daria 10 Tietinho Mano, ficou muito bala, velho Nossa casinha no Nether, velho Tá maluco? Destinos escaldantes Onde que você foi? É que eu passei por um bioma aqui E eu passei por um bioma azul E agora eu tô cinza E tá assim Entendeu? Tu vai finalizar Eu vou finalizar o episódio longe de você, Mutana? Tô voltando, tô voltando, tô voltando Até que eu me perdi, mano Você perdeu? Mas não tem problema não, Mutana Já vai achando aí, ó O isqueiro Pra gente ligar esse portal E poder dar o pé Esse portal liga lá na nossa casa, velho Ou não? É isso que eu queria saber, velho Será que vai ligar? Ah, ligar, liga Acho que liga Mas enfim, pessoal Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí Deixa muitos joinhas aí Pra ter mais vídeos aí De dupla survival Aqui no meu canal, tá bom? Se inscrevam aí também, pessoal Valeu, Mutano Valeu Até mais Até mais, pessoal Tchau, tchau